Eu vou trazer uma reportagem que acaba de chegar, prefeito é assassinado dentro de casa. José Ilson, mais conhecido como Neném Borges, estava em casa, na sala, no sofá, quando ele foi surpreendido por um homem que entrou atirando. O criminoso aproveitou que o portão estava aberto, entrou na casa do prefeito com facilidade. Os familiares do prefeito também estavam no local, mas só Neném foi atingido. Depois dos disparos, o criminoso fugiu. Quem atirou no prefeito e por que ele foi morto? A repórter Roberta Trindade está em frente à casa do prefeito assassinado e traz as primeiras informações para a gente. Oi, Roberta, boa tarde para você. Boa tarde, Gotino. Um crime chocou o Rio Grande do Norte. Foi assassinado nesta casa o prefeito do município de São José de Campestre, que fica a 100 quilômetros da capital natal. José Wilson Borges da Costa, mais conhecido como Neném Borges, foi morto a tiros dentro da residência. Um homem encapuzado e armado chegou, entrou naquele portão ali, foi até a sala onde estava o prefeito e deu vários tiros no político. Depois disso, ele sai por aqui e vai embora sozinho. Há informações que ele teria pulado este muro aqui desta escola abandonada. Depois disso, que ele pula o muro, ele vem até aqui e entra na casa do prefeito. O prefeito ganhou a reeleição em 2020 e tinha aí pelo menos 60% de aprovação. De São José do Campestre, Roberta Trindade. De São José do Campestre, Roberta Trindade. E aí